Música Oi gente, aqui é a Ailton Meu nome é Isabela Meu nome é Letícia Somos de São Gonçalo do Riabate, do Polo Médio Pirescaba O Parlamento Jovem vem trazendo grandes experiências como cidadãs Está mudando muito o nosso conhecimento e a nossa visão de política Eram excelentes propostas, geniais eu diria, construídas por jovens da mesma idade que a gente Eu acho que seria muito importante se todos os jovens, não só os jovens, mas todos começassem a participar mais da política A gente devia esquecer um pouco isso de que a política é só corrupta, é só isso, é só bagunça Não que não seja, mas a gente não tem que aceitar isso, isso não é normal É isso aí, o normal é a participação E geração de hoje recebe jovens que querem ser agentes de transformação da realidade e estão engajados no Parlamento Jovem O Parlamento Jovem é um projeto de formação política e cidadã de estudantes do ensino médio, superior Feito pela Assembleia Legislativa de Minas em parceria com a PUC Minas e as câmaras municipais Nesta 14ª edição o tema escolhido é educação política nas escolas E está em debate por jovens de cerca de 60 municípios de Minas Aqui hoje há representantes de Divinópolis, Ouro Preto e Viçosa Sejam bem-vindos ao nosso programa Agora também vão participar com a gente o Samuel Carlos, que é coordenador do Núcleo Centro-Oeste do Parlamento Né Samuel? É professor também, técnico legislativo, seja bem-vindo Obrigado, Fernanda Nosso outro convidado é o Frederico Santana-Rique, cientista social e do Núcleo de Estudos Sociopolíticos da PUC Minas Obrigada pela apresenta, Frederico Eu que agradeço, obrigado Vamos ajudar aqui a analisar um pouquinho dessa questão da educação nas escolas A gente vai abrir conhecendo agora um pouco mais sobre o Parlamento Jovem, que existe desde 2004 E que a cada ano tem um tema diferente No Parlamento Jovem 2017, mais de 1.900 estudantes de 63 municípios participam do projeto da Assembleia Legislativa Em parceria com a PUC Minas e as Câmaras Municipais É um trabalho que forma estudantes a partir de uma vivência, de uma experiência prática em ações políticas Porque a partir do momento que eles integram as equipes, vão a campo, estudam os documentos de referência, fazem diagnósticos locais Chamam atores nos municípios para discutir o tema e os problemas e as proposições que podem ser apresentadas Tanto para a Câmara quanto para a Assembleia, eles estão fazendo política Estudantes do ensino médio aprendem habilidades e participam de discussões que ajudam a pôr em prática a consciência cidadã Depois do Parlamento Jovem, minha visão de política mudou totalmente E eu sou uma cidadã bem mais consciente depois disso Esse é o primeiro ano que eu estou participando do Parlamento Jovem Faz três incôndios que eu estou indo e confesso que tem me dado muito a minha vida, o meu senso, o meu pensamento Eu comecei a ser uma pessoa mais crítica, a querer pesquisar a respeito mais sobre a política E a partir do Parlamento Jovem, das experiências que eu tive lá dentro, eu trouxe para a escola Fui saber o que é o projeto político-pedagógico, fui querer implantar o Grêmio Estudantil dentro da escola Eu espero contribuir com as propostas a respeito do Parlamento Jovem inicial de 2017 Ficou divertido, né? Gente, o Samuel, você que está há três anos, né? Você estava me contando já no Parlamento Você percebe realmente o engajamento desses meninos? E cada vez mais os municípios vão crescendo, né? Eram novos 22 municípios nesta edição Como é que você vê essa evolução? Sim, o objetivo é que cresça mesmo Nós vemos que os estudantes que participam, eles evoluem muito rápido O crescimento, a maturidade é adquirida muito rapidamente E isso faz com que os municípios se interessem em participar do programa Porque veem que o resultado em um município foi bom Então é interessante ampliar É interessante que tome realmente o estado todo Quem sabe um dia nós consigamos isso Agora, antes dos meninos falarem um pouquinho da experiência deles Eu queria que o Frederico falasse do ponto de vista, como cientista social O que que isso representa? Trazer esses meninos para a participação Muito bom, eu gostei muito do que o Samuel trouxe Essa questão de quanto que os jovens evoluem muito rápido Porque isso passa pra gente uma mensagem muito importante Como é que, de repente, um pequeno estímulo Muitas vezes é apenas uma abertura de participação A possibilidade da juventude poder participar Isso dá um resultado muito significativo E eu acho que a importância é essa Porque não é uma tradição A participação da política não é uma tradição Não é uma prática A gente vê que existem outros povos Outras culturas, outros países Em que essa participação se dá de uma maneira talvez muito mais natural Aqui a gente ainda está numa fase que é de fomento De estímulo E de precisar de abrir brechas e condições Para que essa participação ocorra E é muito interessante o depoimento do Samuel Por isso, você mostra que quando se possibilita A coisa dá um resultado e dá um resultado rápido Espero também que o parlamento jovem se expanda E ocupe todo o território mineiro Na verdade, eu queria até que vocês falassem um pouquinho Dessa experiência sua Porque tem muita gente que não sabe nem que pode vir ao parlamento Que pode entrar na assembleia Entrar nas câmaras municipais Participar das audiências públicas Eu já tinha ouvido falar sobre o parlamento Mas nunca tive curiosidade Até que chegaram na escola falando sobre um projeto de política Incentivando o aluno a conhecer a política Porque nós temos hoje em dia essa mistificação Falando que a política é isso, é aquilo Mas a verdade não é É só a gente querer buscar Querer aprender Sabendo o que é política A gente pode fazer muita coisa Eu participo do parlamento jovem há três anos E não sabia, não tinha a mínima noção do que seria política Para mim, política seria aqueles que estão lá em cima Aqueles que vão estar movimentando tudo no país E descobrir também agora que políticas é tudo o que nós fazemos Quando nós combinamos com nossos pais Ah, pai, me ajuda aqui Eu vou limpar o seu carro Se eu me pago uns 10 reais Você vai me poder ir ali Isso é política E a questão de você ir ao mercado Você tratar a pessoa com educação E pedir, trocar alguma coisa E respeitar Isso é ato de política Porque a minha concepção de política é uma coisa A dele é outra Mas a nossa concepção de política é uma só Que é respeito e gratidão às pessoas E participação, né? Eu acho que o que falta muito, às vezes, na política Das pessoas que estão lá em cima Principalmente uma das coisas que eu e a Sofia fez Que foi visitar outras escolas E verem a realidade deles A nossa escola tem uma realidade As escolas em volta da gente têm outra realidade Mesmo que esteja próximo Elas têm uma realidade diferente Então a gente, para fazer uma melhoria na nossa cidade Na educação Não é só vendo o que está à minha volta Próximo de mim É vendo o que está longe também Uma coisa interessante é que todos os anos São os próprios estudantes Que escolhem o tema Isso No final da plenária final Se vota o tema do próximo ano E eles optaram por educação política Nas escolas Como é que você vê esse tema, Federico? Eu acho isso muito positivo Eu acho que é já resultado das edições anteriores do Parlamento Jovens Ou seja, aqueles jovens que participaram dessa plenária final Com certeza já estavam num outro nível de entendimento do que vem a ser política Como eles estavam dizendo E compreenderam a importância desse tempo nesse momento Nessa conjuntura que o país está vivendo Que não é uma conjuntura simples E é só para destacar Fazendo o gancho com o que eles trouxeram Na história da vida política brasileira Não houve momentos em que esses lá de cima Que costumam tomar as definições Chamaram o povo a participar Por isso é tão distante isso que vocês acabaram trazer para a gente Sobre o conceito de política Entendimento que vem a ser política Do que é o senso comum O senso comum não chegou nesse entendimento que vocês trouxeram Acha a política como algo de realmente distante Descolado da vida E eu acho muito importante Que nessa plenária final tenha se trazido esse tema Então da educação política Porque nos ajuda a resolver um problema Seríssimo da sociedade brasileira Que é essa defasagem sobre o que vem a ser política Esse transitar entre as plenárias As oficinas das plenárias Até chegar na plenária regional Onde os polos juntam ali as cidades em seu entorno Para debater as melhores propostas É um traçado Que é um traçado muito importante Sem esse caminhar todo A gente não conseguiria chegar à plenária final Que eu digo que só quem acompanha a plenária final na Assembleia É que sabe que aquele momento é um momento importante Quer dizer que teve essa contextualização para a plenária final Porque eles realmente se formaram politicamente Não foi só um debate rasteiro Eu vou chamar o intervalo agora Mas a gente vai falar um pouquinho disso no próximo bloco Vamos ver um pouquinho das opiniões de quem participou também Para chamar esse bloco E no próximo a gente volta comentando um pouquinho mais também Não só do parlamento Mas desse tema que foi tão rico Dessa edição Geração volta já já Música 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 Tem vários debates entre pessoas Onde podemos Apresentar nossas ideologias E meu bota para um âmbito E uma sociedade bem melhor Foi minha primeira regional Pude aprender muito Nossa lei passou E agradeço por muito Porque não espero que seja essa a única vez Espero que mais aconteça E precisamos de mais incentivo das cidades aqui próximas Porque é algo que nós procuramos saber mais sobre o que é política E não ficamos alienados em uma E então é uma política sem partidarismo Música 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 Música